O que eu faço no capricho? Você é das quebradas e não deixa guela O seu final vai ser igual o de X9 na favela Já era, porque é sem ignorância Hoje eu vou acabar com a sua arrogância Porque eu sou cidadão, meu irmão Você não sabe o que é ser sangue bom Porque eu tenho capacidade Pode ver que aqui eu mostro minha lealdade E boto o mic em brasa Você veio com sua arrogância, humildade Ficou em casa, irmão Se eu for humilde, você não vai em lugar nenhum Porque você não manda versa algum Porque aqui o MC não se cala Você tem uma mente grande, mas não sabe utilizá-la Porque aqui o MC não é enconha Agora você é amarela de vergonha Porque aqui você fica aos meus pés Pode crer, parceiro, eu sou nota 10 Tá com a camisa de time, você já era Pode crer que aqui o MC sempre prospera Tchau, 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 tchau Quem sabe o que você é maior que eu faço? Tchau, tchau! Meu final é de X9, então demorou Aí parceiro, na minha quebrada, seu final é desculpador Então se liga, eu toco nem você, por quê? Você é a ilha da favela e você não tem proceder Bem-vinição, você fica com essa carinha de mal Aí parceiro, pra você não paga o pau Não paga o pau e vou mandando no freestyle E o moleque evoluído porque compra um CD de base Trena em casa, parceiro acha que é o bam-bam-bam Aí parceiro, você que cria autosfã Cria autosfã, por que você tá correndo? Você não é o pitão, então vai parceiro, você vai vendo Vai vendo porque eu vou mandando Passa a mão na cara, o comédia de medo tá suando Então vai vendo, parceiro eu vou mandando evoluindo E você não é genuíno, não é genuíno Tá sempre evoluindo, pode crer Mas sua evolução parou e não vai acontecer O pit parou e eu não parei E vou gaguejar, mas pra você agora Dá-lhe lição, eu vou voltar Tá me olhando, tá me encarando, por quê? Aí moleque, passou a mão no rosto E por quê? Porque de novo você repetiu o mesmo ato Aí parceiro, aqui eu te esculacho Te esculacho e você continua repetindo Dá pra ver que você é repetitivo Não é genuíno, então vai vendo Desse jeito eu vou que vou Não entra na minha mente Porque se você não tem flow Não tem flow, vira suas costas Não vira as costas Se não dá as quebradas, te encocha Aí vai vendo Se liga seu mané Tem que ter na rima Senão você paga de zé Paga de zé Porque eu encostei nem você babaca Aí então se liga Porque na rima não fraga Você não traga Então desse jeito castela Não encosta na rima Minha nenhuma cinderela Então vai vendo Desse jeito vou Desse jeito sempre consigo No mesmo flow No mesmo flow parceiro Só pra improvisar É o mais campeão Mas só sabe derramar Só sabe derramar E eu não acabei Tem mole nas ideias Mas sempre eu prosperei Prosperei parceiro Então se liga aí Você pode ganhar essa Mas a nossa guerra Começa aqui Vai me encochar Parceiro por favor Você é improvisador Você é um estrupador Pelo amor de Deus Qual que é O que é que você não vai Encochar sua mulher Seu vacilão Eu acabo com sua raça Por que Aqui o vinição Não disfarça Abre os braços Quer que eu te pregue na cruz Não Você não é merecedor De morrer que nem Jesus Já era Você foi aniquilado Aqui é vinição Te deixar não é degolado Meu parceiro Aqui eu não sou falho Vou rimando E quando você pensa Esse menino é do caralho Olha pra você ver Essa que é a essência Pode ver parceiro Você tem insuficiência Não sabe rimar Nunca soube Agora o vinição Te estraçalhou E você pergunta o que houve Peraí, peraí, peraí Só pra confirmar Só pra confirmar